No primeiro dia do exame, os candidatos tiveram 4 horas e meia para responder 90 questões de ciências humanas e ciências da natureza. Candidatos que fizeram o Enem na UFLA acharam as provas difíceis. Eu achei ela extremamente difícil, principalmente a parte de exatas, física e química, estava muito difícil. Também achei muito difícil, assim, eu preparei o ano inteiro para isso e eu fiquei muito decepcionada com o resultado, sabe? A maratona de provas no domingo foi um pouco mais puxada. Além de ter que responder as questões de linguagens, códigos e matemática, eles tiveram também a redação. Eu espero que esteja mais fácil que ontem e que o tema da redação não seja muito surpreendente, porque eu não me preparei muito. Eu espero que esteja bem mais fácil que ontem e o tema da redação também, que me preparei mais ou menos, assim, então eu espero que seja mais fácil. Você está tranquila? Não muito, estou nervosa. Acho que vai estar mais difícil um pouquinho. O número de inscrições no Enem 2013 superou as expectativas do Ministério da Educação e bateu um novo recorde, com mais de 7 milhões de candidatos inscritos. Muitos fizeram as provas do Enem na UFLA. Aparecida, de 54 anos, é professora da Educação Infantil. Essa foi a primeira vez que ela participou do exame. A intenção da educadora é conseguir uma vaga no curso de Psicologia. É, sempre gostei e como todo mundo, né, busca e eu também estou buscando. E a senhora se preparou para as provas? Um pouco, mas muito pouco, porque eu já trabalho, né, trabalho com a Educação Infantil e não tenho muito tempo para preparar, mas li bastante, procurei fazer o máximo, né. Há sete anos, Bruna vem tentando uma vaga no curso de Sistemas de Informação da UFLA. Apesar do nervosismo, ela pretende, este ano, conseguir a nota e ser aprovada. Só uma hora a mais, eu acho muito pouco. Porque é muito, assim, você tem que pensar muito rápido para fazer redação, para depois passar limpo e ainda fazer as 90 questões. A redação do Enem 2013 teve como tema efeitos da implantação da lei seca no Brasil. A informação foi divulgada minutos após o fechamento dos portões pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, criado pelo governo federal em 1998. O Enem é a principal porta de entrada no ensino superior. Com a nota do exame, o estudante também pode concorrer a vagas em instituições privadas de ensino. Uma boa avaliação do Enem também é requisito para obter bolsas em programas do governo federal.